Salve, salve, Santistas de todo o Brasil e de todo o mundo. Chegamos aí pra mais um vídeo de análise pós-jogo da partida entre Santos e Olímpia, terceira rodada dessa Libertadores. Depois de seis meses, o Peixão veio a campo e eu não gostei, acho que não foi nada bom. Foi aquém do que todos nós, Santistas, esperávamos. Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa. Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, segue a gente nas redes sociais, Instagram é Santos Depressivo e Facebook, Santos Depressivo também. Cara, que jogo fraco que o time do Santos fez. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que dizer antes de fazer a análise do jogo em si. A primeira vai, muita gente vai falar de arbitragem, o time deles bateu demais. Sim, bateram muito. Concordo, o juiz não foi bem, foi um juiz que, pô, podia ter expulsado o jogador deles, acho que é o Rojo, né, que foi expulso. Era pra ter sido expulso com 39 minutos do primeiro tempo, quando fez aquela falta no Marinho. Mas foi a arbitragem que fez o Santos não ganhar o jogo? Não. Não, de jeito nenhum. Tanto que o próprio Rojo foi expulso depois e a gente não conseguiu se aproveitar dessa superioridade numérica. A segunda coisa é a gente pensar, né, qual é o Santos que a gente quer pra essa Libertadores, pra esse resto de Campeonato Brasileiro. Porque, assim, com certeza, o Cuca tá sendo muito melhor do que o Jesualdo tava sendo. Isso é fato. Eu acho que, assim, o primeiro jogo do Santos com o Cuca já foi melhor do que o que tava sendo com o Jesualdo, sem nenhum treino. Porque, psicologicamente, o time tava ruim, o ambiente tava ruim, e o Cuca foi muito bem, o Cuca acalmou muito o ambiente. O Santos tava numa crise que parecia sem fim. Hoje, se a gente ver muita pouca notícia ruim do Santos, só lógico, coisa de diretoria, de dívida, de processo, né, isso não acaba nunca. Isso nunca é uma paz pro torcedor santista. Mas, reclamação de jogador, treta de jogador com diretoria, a gente não tá vendo mais. Isso é muito mérito do Cuca. Mas o Cuca não tá conseguindo acertar a escalação do Santos quando precisa. Acertou o ambiente, né, acertou tudo isso que eu falei. Mas, pô, tem hora que parece... A minha impressão, a minha visão é que tá muito perto de acertar. Tá muito fácil de acertar. Não tem mais como ficar errando a escalação assim por insistir nos mesmos erros de sempre. Então, por exemplo, quem assiste a gente aqui, tá vendo desde o começo do ano, desde o primeiro jogo com o Jesualdo, eu tô falando. O Pituca é primeiro volante. O Pituca, em 2019, inclusive até em 2018, mas principalmente em 2019, era o primeiro volante e jogou muito. Contra o Atlético Mineiro, foi o melhor jogo do Pituca no ano e não foi coincidência. Foi o Pituca de primeiro volante. Isso é uma coisa que eu peço desde o começo do Paulistão, desde o Jesualdo. E, mais uma vez, o Cuca insistindo em Alisson como primeiro volante, não dá mais, sabe? Jogando na Vila Belmiro, um jogo pra ganhar. Depois tem um jogador a mais e demora pra colocar. Então, o que eu quis dizer, concluindo aquele primeiro pensamento, é o seguinte. O Cuca tá melhor que o Jesualdo? Tá, mas isso não é parâmetro, porque o Jesualdo tava muito mal. Então, tá na hora da gente também começar a esperar um pouco mais do Santos, cobrar um pouco mais o Cuca, que é lógico. Tá salvando a gente no momento? Tá. Mas você aceitar isso como já sendo um bom trabalho, eu acho que é a gente nivelar por baixo. Aí você fala, bom, o Santos é um time que não tem condição pra brigar por nada. Aí você vai falar, bom, é um bom trabalho, a gente vai terminar em décimo. Mas eu acho que com algumas mudanças, por exemplo, o Pituca de primeiro volante, o Mattson no lugar do Pará, isso são mudanças que eu acho que mudaria muito a cara do time. Não sei, pra mim é muito nítido que o Alisson é um cara que não consegue participar das jogadas. Então você vê o Santos vai repassando a bola, recua pro goleiro, só que a bola chega no Pará, ou a bola vai pro lado ou vai pra trás. A bola chega no Alisson ou vai pro lado ou vai pra trás. A jogada não avança com eles. Então vai, quer um time um pouco mais defensivo, né? O Pará é um cara que se garante defensivamente, o Alisson é aquele cara, pô, guerreiro demais, cão de guarda. Vai um ou outro, mas pô, a gente não pode perder o primeiro cara do meio de campo e o lateral direito na hora de estar com a bola. São duas opções a menos que a gente não pode contar no ataque. O Pará ainda apareceu bem uma vez nessa partida, recebeu o passe do Marinho, deu o cruzamento pro Raniel, que, né, deu uma bicicleta, né, bicicleta. Né, acho que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Raniel. Mas eu acho que é isso. Na hora da gente cobrar um pouco mais do Cuca, e na minha opinião, principalmente na escalação. Porque o Cuca fez a parte mais difícil. O Santos transformou o inferno, que era o ambiente do Santos, o dia-a-dia do Santos, em um dia-a-dia que tá tranquilo, que tá suave, que os caras tão podendo trabalhar, não tá com uma super pressão da torcida, tá todo mundo entendendo, tá um movimento pró-Santos, né, entre torcida, por exemplo, mas que a gente não consegue chegar e ganhar um jogo. Acho que, por exemplo, o jogo contra o Flamengo foi uma boa partida que o Santos fez, mas desde então o rendimento foi muito parecido com o de hoje. O empate contra o Vasco, o Santos não jogou mais bola do que jogou hoje, foi esse mesmo nível, bem mais ou menos. Santos e Ceará a gente ganhou, mas também não fez uma grande partida. Santos e São Paulo, o empate também, a gente não foi bem. Então, eu acho que a gente tá conseguindo resultados, um pouco até além do que era esperado no comecinho do campeonato, que era aquele time horrendo do Gesualdo, o Santos sem técnico, a uma ou duas rodadas de começar o campeonato. Todo mundo falando, nossa, vai brigar pra não cair e tal. A gente viu que não é isso. A gente viu que resultado por resultado, pra se manter na Série A, esse time consegue ter. Mas a gente quer um pouco além, a gente quer um pouquinho do futebol que a gente já viu esse time jogar, esses mesmos jogadores jogarem. Agora chegando um pouco mais no que foi a partida. Defesa e ataque muito longe um do outro, muito, muito, muito longe. O Santos que não tinha jogado, a gente dava no Marinho e no Soteudo, esperava acontecer alguma coisa, um lance e o outro acontecia, mas a gente não tinha recurso além disso. Além disso foi cruzamento. Cara, quantos cruzamentos do Santos deu nesse jogo que a bola não chegou na área. A bola não chegou na área. Era cruzamento atrás de cruzamento. Eu não vi os números. Mas é coisa de 30, 40, 50 cruzamentos. E não teve nem meia dúzia que a bola chegou na área. Então isso, cara, isso é preocupante no sentido de que dá mais jogando 30 minutos com jogador a mais. Para ela, vamos rodar o jogo. Vamos fazer uma tabelinha, fazer uma triangulação. Mas mesmo assim, foi o jogo quase inteiro. Mesmo jogando com a mais, jogando com o Alisson. E aí o Pituca fora de posição jogando muito mal. O Sanches perdido, acertando alguns lances até. Não foi aquele Sanches horrível de vai duas, três rodadas atrás. Mas ainda um Sanches muito aquém do que a gente viu em 2018 e 2019. Mas ainda assim, conseguiu acertar o passezinho de cabeça para o Raniel. Conseguiu dar uma bola no Pará que o Pará não chegou, mas que se fosse o Mattson chegaria. Deu uma bola no Mattson importante. Então o Sanches que ainda é muito longe do que a gente gostaria, mas um pouco melhor do que vinha sendo algumas rodadas atrás. Mas bom, vamos lá então. Pará, defensivamente foi bem, mas não conseguiu criar muita coisa. Então vai, desculpa. Teve o cruzamento para o Raniel, que o Raniel tentou a bicicleta. Então não foi uma partida ruim do Pará, mas foi uma partida regular. Mas também eu prefiro o Mattson. Acho que o Mattson traz muito mais presença ofensiva e também tem segurança defensiva. Lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Também acho que fez uma partida regular. Teve o chute perigoso que ele deu. Teve personalidade. Antes de falar da zaga, o nosso goleiro João Paulo muito seguro, não sofreu. Quando foi cobrado, quando a bola chegou nele, ele fez a defesa. Então uma boa partida do João Paulo. Ainda mais depois do jogo contra o São Paulo, que ele foi um pouquinho menos consistente. Teve aquele gol anulado que seria a falha dele. Ele podia ter defendido o segundo gol do São Paulo. Então é uma boa volta do João Paulo que a gente se acostumou a ver, que é um goleiro muito seguro e que passa muita confiança para a torcida. Nossa dupla de zaga também acho que foi muito bem. Veríssimo e Lampérez não deixaram passar nada. A gente muito pouco sofreu. As bolas que o João Paulo fez defesas foram chutes mais de longe. Então gostei da nossa dupla de zaga. Agora vamos para o meio campo, que é o maior ponto crítico do time. Não criou nada pelo meio de campo praticamente. O Sanches, que como eu falei agora há pouco, foi muito esporádico, acertou um lance ou outro. Mas aparecendo pouco na partida, sumindo em alguns momentos. O Pituca totalmente deslocado, fora de posição. São duas coisas completamente diferentes. Você vê, por exemplo, mais para o final do jogo. O Pituca recebendo a bola ali perto dos zagueiros, na linha do meio de campo, abrindo, girando, passando rápido. Outra coisa é o Pituca recebendo já na segunda parte do meio de campo. Recebendo de costas, recebendo para ir avançando. E seu cara da criação, esse cara não é o Pituca. Não é o Pituca de jeito nenhum. Bom, já falei aí do Sanches do Pituca. O Alisson, mais uma vez, não conseguindo participar na criação do time. Ele foi dar o passezinho dele ali atrás, passa para um zagueiro, passa para o outro, passa para o lateral que está do lado. Mas muito pouco para um time que quer ganhar na Vila Belmiro. Que, bom, a gente sabe que nosso time é limitado, que talvez a gente não vá brigar por título esse ano. Mas é obrigação pela camisa que a gente tem, pelas duas estrelas que tem aqui. É a nossa obrigação fazer o nosso melhor. Tentar chegar em umas quartas, em uma semi, classificar em primeiro, classificar o melhor possível. Você vai jogar em casa, querendo isso, com a camisa que você já tem, sendo o Santos, você não pode jogar com o Alisson assim. Você vê o time do Olympia. É um time que não pressionou. Não foi um time com muita presença ofensiva. Você não precisava de um volante só para marcar. A gente precisou de um cara que marque e comece a jogada. E esse cara é o Pituca. Então, uma partida que o Alisson foi mal, não foi mal. O Alisson não prejudicou o Santos. Mas a gente pode mais. A gente pode mais. É isso que a gente cobra também aqui no canal. Quando tem que cobrar. Por fim, o nosso trio de ataque. Então, acho que o Soteldo foi o jogador mais perigoso do Santos hoje. Falta ainda... Ele não está ainda no mesmo ritmo do auge dele do ano passado. A gente já viu mais do Soteldo. Mas foi uma boa partida. Ele conseguiu criar alguns lances. Acho que faltou alguns momentos ele chutar. Foi a bola que ele foi. Conseguiu dar o drible. O principal lance que eu achei disso. Foi o que ele conseguiu passar por dois ali na defesa dos caras. Conseguiu dar mais um corte. Ele poderia chutar. Poderia carregar um pouco mais. E ele tentou cruzar. E isso é um pouco do que é o Soteldo em 2020 hoje no Santos. É muito cruzamento do Soteldo. E pouquíssimos que realmente levam perigo. Então, acho que o Soteldo é um cara que... Com a técnica que ele tem. O potencial que a gente sabe que ele tem. O tanto que a gente sabe que ele é bom. Ele podia tentar algo mais. Uma triangulação. Uma jogada mais trabalhada. Além de ficar cruzando. Mas também isso é um reflexo do que tem sido o Santos em 2020. O Marinho apanhou muito. Não conseguiu entrar no jogo. Ele é um cara que claramente está desgastado fisicamente. O Marinho que se destaca é um cara que também é muito físico. Que briga muito. Que corre muito. E tem sido nítido. Não só dele. Você vê muitos jogadores. Muitas partidas no Campeonato Brasileiro. Jogadores cansados no final da partida. E com o Marinho não foi diferente. Apanhou demais. Desde o comecinho do jogo. Até o finalzinho. O Marinho apanhou demais. Então, ele acabou cansando. Não conseguiu criar nada. Por isso que até as melhores chances foram mesmo com o Soteldo. E por fim, o Raniel. O Raniel é um cara que a gente sempre defendeu aqui no canal. A gente sempre disse que o Raniel é um cara que pode render para o Santos. Pode gerar frutos. Foi uma outra coisa pelo Vitor Bueno. Que o Vitor Bueno não é um cara qualquer. Que você só descarta. É um jogador que tem sua qualidade. Então, não foi uma troca qualquer. É uma troca que a gente vem esperando o futebol do Raniel. E hoje, cara, me deixou muito decepcionado. Partida horrível aí do Raniel. Não por disposição. Mas não pode. Não pode. Não pode. Aí, Libertadores. Libertadores a gente tem que se garantir. Aí, ele vai. Perde aquele gol sem goleiro. Aí, ele quer dar de bicicleta. Então, no final do primeiro tempo. A bola chega ali para ele limpinho. Ao invés de dominar. Ver a jogada. Ele tentou dar o lançamento de primeira de letra. Então, cara. Calma, Raniel. Calma. Você não é o Pelé. Você não é o Neymar. Você não é o Robinho. Você é um cara que tem sua qualidade. Você vai conseguir fazer um lance diferente. Mas, primeiro, se garante. Vamos fazer esse 1x0. Vamos fazer o gol. Vamos ser objetivo. E o Raniel, dando esse passe de letra errada. Depois daquela bicicleta. Ele mostrou que ele quis aparecer, na minha opinião. E depois ainda perdendo aquele gol sem goleiro. Imperdoável essa chance perdida. Não sei se foi a melhor chance. Teve também a bola na trave do Soteudo. Que eu acabei não mencionando. Mas que foi um lindo passe do Raniel. Voltando aqui a falar. Eu falei que o Raniel tem qualidade. Puta passe que ele deu para o Soteudo. Mas, mesmo assim, foi uma partida muito aquém dele. As substituições do Cuca não surtiram efeito nenhum. A gente ainda morreu com uma substituição que poderia ter feito. Ele colocou uma hora. Colocou o Jean Mota na lateral esquerda. No lugar do Felipe Jonathan. Eu não entendi o porquê. Colocou o Mattson no lugar do Pará, que eu tinha pedido. Colocou o Lucas Lourenço. Mas, cara, ninguém que ele colocou conseguiu ir bem. Colocou o Marcos Leonardo. O jogador mais jovem do nosso elenco. Também não conseguiu fazer muita coisa o Marcos Leonardo. Então, no geral, é uma partida muito fraca do Santos. As mudanças do Cuca não surtiram efeito nenhum. O Santos, quando teve um jogador a mais, não mudou nada. A gente não conseguiu pressionar por estar com um jogador a mais. A gente apenas ficou um pouco mais com a bola. Mas, sem objetividade nenhuma. Só cruzando. Os cruzamentos nem na área chegaram. Então, acho que é uma vitória que não vai fazer a gente se preocupar com classificação. Porque a gente já tem sete pontos de nove disputados. Seguimos em primeiro no grupo. Então, a gente ainda está muito bem na classificação. Mas, que é para se pensar. Porque o Olympia é o atual campeão paraguaio. E o que vai acontecer quando a gente pegar times melhores da Argentina, do Uruguai e do próprio Brasil. Então, a gente tem que estar preparado. O Santos tem que entrar melhor. A gente tinha visto uma super evolução pro jogo contra o Flamengo. Depois, aquilo decaiu muito, muito mesmo. Então, vamos ficar na guarda aí pro jogo do final de semana pelo Brasileirão. Que tem uma melhora aí do Cuca Beludo. Porque eu achei que ele errou na escalação novamente. Insistiu em alguns erros. E o Santos, muito pouco criativo. Não conseguiu fazer quase nada. Gerou muito pouco perigo. E nos decepcionou nessa terça-feira de Libertadores. Seis meses depois da nossa última vitória na Liberta. Beleza? É isso aí. É o Santos.